Eu me lembro que depois que eu saí do Corinthians nessa época, eu fui jogar a Copa Kaiser. Copa Kaiser. Famosa Copa Kaiser. É o maior campeonato de Varsha do Brasil. Exatamente. Agora mudou o nome, né? É outro, mas é o maior campeonato de Varsha aqui do Brasil, sem sombra de dúvidas. E aí eu fui jogar... Não é a Taça da Fazvela agora não, né? Não tem nada a ver. Mas é mais parecido, né? É, bem parecido. Mas é essa pegada aí, né? É. E aí eu fui jogar a Copa Kaiser. E aí é legal que no livro, tem lá, eu coloquei a carteirinha minha, eu joguei pelo Estrela Vermelha do Vila Nive. E aí jogando lá, pô, teve um cara que me viu jogar e falou assim, cara, meu, cara, meu, o que você está fazendo aqui, velho? Eu falei, cara, estou jogando. Eu falei, meu, você não pode. A esquerda já estava funcionando bem. Já estava dominadíssima. Já estava criadinha. A ferramenta estava perfeitamente bem. Ele falou assim, meu, vou arrumar para você, fazer um teste lá na portuguesa. Eu trabalho lá e tal, e pô, eu acho que você tem totais condições de ir lá. Posso marcar? Eu falei, pode. O nome dele é Carlão. Eu falei, pode marcar. Aí ele marcou. Marcou o primeiro treino para mim e eu não fui. Aí no final de semana eu fui lá para a Copa Kaiser. Ele falou, e aí, mano? Marquei na provisão não apareceu. Eu falei, ah, meio que tem uma desculpa. Falei assim, meu, não deu e tal, não sei o quê. Aí ele falou, ó, vou marcar de novo. Mas, olha, acredito que eu estou te falando, você tem potencial. Você pode ser um jogador profissional diferencial. Por que você não foi, Ricardo? Então, eu ainda estava, eu ainda estava entre dois pensamentos assim. Eu falei assim, caramba, eu estava tão decepcionado com aquilo que aconteceu comigo. Que aí, jogando a Copa Kaiser, eu estava lá com os amigos e tal. Eu falei assim, caramba, meu. Acho que acabou mesmo. Acho que eu me... Estava divertido. Estava divertido. Estava me divertindo e tal. Falei, mas sabe de uma coisa? Ah, acabei de sair de uma decepção aqui. Será que vale a pena entrar ali? Aí ele marcou a segunda vez. Marcou a segunda vez e eu falei, eu vou. Eu não apareci. De novo? De novo, duas vezes ele marcou. Na terceira vez ele falou assim, meu, pode falar uma coisa? Eu passo lá para te pegar. Está com problema de condição? Eu falei, não, não estou com problema de condição, cara. Da minha casa... Carlão. Carlão. Da minha casa para o Canindé, eu vou a pé. Então, não é isso. Ele falou, vai lá, cara. Dá essa oportunidade para você. Você tem condições de ser um grande jogador profissional. Eu falei, eu vou. Ele marcou e eu fui. E aí fui para o meu primeiro treino. Bagunçou. Baguncei, fui bem. Entrando, eu falei assim, pode sair, quero você aqui. Mas, ó, vou te falar já, tá? A gente está com problemas financeiros, aqui não tem dinheiro. Nem adianta empresário vir aqui pedir dinheiro porque o clube não tem. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que não foi o empresário quem me trouxe para cá. Não, quem te trouxe? Foi o Carlão do trabalho aqui. Nem sabia qual era a função do Carlão lá. Não trabalhava em comissão técnica nem nada. Mas ele trabalhava no clube de fato. E aí, ele falou, ah, legal, bacana. A partir daí, Denise, foram seis meses só. Seis meses. Na portuguesa. Na portuguesa, no amador. Em seis meses. Esse treinador que te falou? Silva. 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 Trabalhou na base do São Paulo, revelou vários jogadores. Jean, Hernanes, Antony e vários outros. Boa, boa, boa. Um cara bem bacana. Até hoje tenho contato com ele. E aí eu falei, bom, legal, fiquei. Em seis meses eu estava já me destacando ali nos juniores, até que veio a oportunidade que eu falo para as pessoas o seguinte, assim. Em 72 horas, a minha vida mudou. Totalmente. Só que eu tive que esperar 20 anos para isso acontecer. Para mudar em 72 horas. Porque o divisor de água foi o seguinte. Na sexta-feira eu treino com um profissional, voltando de um torneio em Laucúdia. Laucúdia é uma província da Espanha, ali de Valência. Com Boca Juniors, a portuguesa, algumas seleções, eu fui o melhor jogador do torneio. Me destaquei, fui bem para caramba. Quando eu voltei, aquela semana de, olha, vai começar um campeonato importante, era a Copa João Avelange. Vai ter treino com um profissional. Em 2000, perfeito, Marco. Vai ter treino com um profissional. Selecionado aqui, tá, tá, tá. Ricardo, você também tá. E eu falei, opa, meu melhor momento. Bem confiante, bem treinado. Voltando como o melhor jogador do campeonato lá na Espanha. Falei, beleza. Falei, bom, essa é a minha oportunidade. Na sexta-feira. Lula Pereira era o treinador da portuguesa. E aí eu falo, beleza, agora vou para o treino. Na sexta-feira. Denilson, sabe aquele treino que você acaba com o treino? Acaba com o treino. Parece que você tá sozinho no campo. O que você quer fazer? Gostosinho. Gostosinho. Sai, flui. Aconteceu comigo. O Lula me chamou e falou assim, onde é que você tava? Aquele jeito dele, bonachão, assim. Onde é que você tava? Aquela voz na nele, eu falei assim, não, tava aqui. Mas como assim que eu não te via? Falei, não, eu tava numa viagem e tal, com o Sub-20. E jogamos e tal. Falei, não, mas cara, eu quero você para o jogo de domingo. Aí veio um misto de... Isso na sexta. Na sexta. Aí veio um misto de felicidade com apreensão. Eu falei assim, cara, mas eu não sou profissional. Ele falou, o quê? Falei, não, eu não sou profissional. Falei assim, sai do treino agora. Chamou o diretor, chamou o supervisor. Falei assim, tira ele. Faz o contrato profissional dele. Eu quero ele para o jogo de domingo. Sai do treino. Não completei o treino. Aí falou assim, volta amanhã para treinar no sábado. Cheguei para treinar no sábado. Meu material, tudo bonitinho lá. No meu armário, tudo bacana. Pô, falei, caramba. Da hora, da hora. Subi na vida. Da hora. Fui treinar o treino. Eu treino de manhã no sábado, no domingo e tal. Treinei aquele velho rachão e tal. Me diverti para caramba. Aí chegou a notícia ainda no rachão. Eu falei assim, olha, deu tudo certo. Você está no bid. Se prepara que amanhã é um grande dia. Caraca, velho. Aí terminou o treino. E agora como é que eu faço? Pego o telefone e ligo. Eu falo assim, mãe, deu certo. Eu vou jogar no domingo. Estreirei no sábado. Estreirei no domingo e tal. Contra quem que era, lembra? Contra o esporte de Recife. Aqui, em casa. Aqui, em casa. Bom, fui para a concentração e essa experiência. No hotel bonitão e tal. Agora do hotel bonito. Cheio de velho. Ah, tá, entendi. E tal, aquelas paradas todas, entendeu? E aí a gente vai pensando tudo, né? Cara, eu falei, cara, estou aqui, não acredito. E eu moro ali do outro lado do Rio.